Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de disfarçar Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de disfarçar Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de disfarçar Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de disfaria Não dá pra negar, te amo demais Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de disfarむ E aí, eu tô cansado de disfarayan daim O que é isso? o 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